Muita lama, buracos, estradas quase inacessíveis. Quem olha para essa situação pode achar que estamos falando de alguma localidade lá no interior, entre segundo e terceiro distritos. Porém, estamos no Parque do Imbuí, onde há cerca de dois meses os moradores enfrentam essa luta diariamente por conta principalmente da incompetência do poder público municipal. Era um problema que já existiu no passado, há um, dois anos atrás. A prefeitura fez uma obra, jogou a lama para dentro do nosso condomínio. Nós entramos na prefeitura com um processo, não sei nem em que pé está. Enfim, eles voltaram para desfazer o que eles tinham feito. E agora é isso, novamente, sempre nós pagando, pagando IPTU, aquela coisa toda, né? E nada de serviço. Após um grande deslizamento de terra no início de fevereiro, a única praça da localidade foi tomada por um verdadeiro mar de lama, assim como o sistema de manilhas em todo o caminho da barreira. Somente um mês depois, após reportagem do jornal O Diário e Diário TV, equipes de trabalho foram enviadas para o local, quase 30 dias depois do serviço iniciado. Porém, nada foi resolvido. Pelo contrário, a sensação dos moradores é que não conseguirão chegar ou sair de casa a qualquer momento. Sem saber mais a quem recorrer, eles têm visto seus imóveis sendo desvalorizados, assim como grande prejuízo para os empreendimentos turísticos do Parque do Imbuí. O valor dos imóveis tem caído bastante, as pessoas vêm procurar um lugar aprazível, não de cara com essa praça aí, há vários anos abandonada, né? E, enfim, o valor dos imóveis cai e nada acontece. A gente só tem o IPTU para pagar. O principal motivo de tanta lama, de tanta terra ocupar a Praça da Capela de São Francisco e o sistema de manilhas do bairro Parque do Imbuí é esse grande deslizamento de terra entre essa rua, a Estrada das Cacatuas, e a Rua de Cima, a Estrada Tangará. E é da Estrada do Tangará de Cima que se tem uma ideia melhor do tamanho desse problema. Há cerca de um mês, ainda existia por aqui a metade dessa via pública, que já foi parar na de baixo, na Estrada das Cacatuas, como mostramos anteriormente. Voltando à parte baixa do bairro, quem chega ao local onde fica a Capela São Francisco de Assis se assusta com a quantidade de terra e lama, além de grandes crateras abertas em vias públicas para a tentativa de resolução do problema de entupimento do sistema de manilhas. Segundo vizinhos, o ritmo de trabalho tem sido lento, reflexo do reduzido número de funcionários públicos e utilização quase que exclusivamente do pessoal do pote, diante da greve dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos. Outro problema seria a falta de um engenheiro responsável, por exemplo. Na prática, nós não temos observado nem mesmo a delimitação correta do local. Então, as pessoas que vêm aqui correm o risco à noite de cair no buraco, porque você não vê delimitação, não vê marca, não vê a equipe trabalhando em um horário específico, não vê a presença do engenheiro. Enfim, é uma obra que aparentemente não vai dar resultado. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti